Oink! 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 Cara, vocês não tem noção, o Eric beija muito bem! É, né, Zoe? A gente realmente não tem noção mesmo, quem tá beijando a boca dele é você! Idiota! Ai, eu tenho uma novidade bombástica! Hoje na escola o Josh veio falar comigo e me convidou pra um encontro! Ai, Lili, que demais! E você, já escolheu o look? Ainda não, eu tava querendo no shopping comprar algo novo, sabe? Repetir roupa é o O! Ainda mais em um encontro, eu não quero que ele ache que eu sou pobre! Ai, com certeza, amiga! Mas voltando pro assunto do meu super beijo com o Eric, eu queria que... Ai, será que a gente pode mudar de assunto? É, Zoe, ninguém tá afim de saber do seu beijo com o Eric! Se eu quiser saber mais sobre, pode deixar que eu tache com um beijo na boca dele! Ei! Ai, eu tava aqui pensando... E se meu pai não liberar o cartão de crédito? Eu vou ter que ir com o look repetido! Ai, eu acho melhor eu cancelar o encontro! Ai, Lili, fala sério! Qual o problema de repetir roupa? Às vezes é até bom, sabia? A professora de arte já até me reconhece pelo casaco rosa que eu uso toda quarta-feira! E é justamente por essas bizarrices que você faz que tá encalhada! É mesmo, Bela! Não é possível que você não pegue ninguém! Eu acho que ela tá escondendo o jogo, hein, Zoe? Nossa, que sonsa! Bora, Bela! Desembucha! Quem você tá pegando? Eu não tô saindo com ninguém! É claro que não tá! Olha pra você! Bela, sem querer ofender, mas os garotos nunca vão te olhar desse jeito! Quê? Que jeito? Amiga, você não se arruma, não passa uma maquiagem decente! Eu ainda me pergunto se você penteia esse cabelo! E esse óculos? Em pleno 2005! Isso só faz parte do look dos nerds! Ué, mas aí se eu tirar o óculos eu não enxergo nada, né, Lili? Ai, amiga, é um antimilp e look feia! Hum, eu não acho que... Tô indo! Peraí, gente, eu já volto! Deixa eu ver quem é! E aí, Bela? Eu queria saber se... A Zoe trouxe o DVD de Meninas Malvadas! Vem logo! Puts, foi mal! Eu não sabia que você tava com visita! É, eu tô com as minhas amigas da escola aqui, tarde das garotas, sabe como é! Amanhã a gente se fala, tá, Alex? Tchau! Ah, tchau! Ai, eu amo a Regina George! Ela é tão... Eu! A Regina George depois de levar uma coça, né, amor? Tchau! 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 O que você acha se tentarmos desencalhar a Bela? Olha, sem querer ser pessimista, mas no caso dela, só com milagre. É, e esse milagre seríamos nós. Ai, Zoe, eu tô tão entediada. Talvez transformar uma esquisitona que ninguém quer em uma gata que arrasa corações pode ser um ótimo passatempo. Hum, pode ser. Mas conhecendo a Bela, acha que ela vai topar? Mas é claro que vai. Mas é claro que não, tô fora. Ai, Bela, para de ser chata. A gente tá aqui te dando uma oportunidade única. Ou você quer ser bebê pra sempre? E quem disse que eu sou bebê? Amiga, não precisa se fazer de sonsa. Tá escrito na sua testa o que eu faço com a língua na hora do beijo. Olha só, é pegar ou largar, tá? Eu e Zoe vamos sair com nossos gatinhos hoje mais tarde. E eles me perguntaram se eu não tenho nenhuma amiga pra levar e fazer companhia pro Johnny. Bom, eu disse que ia ver. Mas eu acho melhor avisar que infelizmente não tem ninguém. Eu achei que você fosse mais esperta, Bela. Espera, o Johnny? Sim, querida. O Johnny, camisa 10 do time de futebol da escola. Ele é muito gato. Mas a gente nunca se falou. É que na real, ele nem sabe que você existe. Mas isso é bom. Porque se você for hoje, ele só vai te conhecer como Bela. A Tchutchuca. Ai, credo. Quem ainda fala Tchutchuca? Ah, eu não sei. Eu nem sei que roupa ia usar e... Não seja por isso. A gente te ajuda. Modo emergência fashion ativado. Ai, alguém tem um colírio? Acho que os meus olhos ressecaram com esse look horrendo. Ah, mas eu adoro essa blusa. Ela é tão bonitinha, olha. Realmente. Ela é bonitinha mesmo. Para uma criança de 9 anos. Tá, essa aqui é ótima. E eu nem comprei na sessão infantil. É, eu tô achando que nem milagre salva. Que tal testarmos algo... Menos... Colorido? Algo mais alegre. Parece que você tá indo pra um velório. Bela, quando eu disse mais alegre, eu não quis dizer pra você parecer uma palhaça. É, foi algo um pouco... Menos alegre. Eu não entendi. É pra ficar em clima de velório ou alegre? Isso não vai dar certo. Bem-vindo ao meu closet. Olha, se não der certo agora, eu juro que eu entrego ela na mão de Deus. Horrível. Parece que eu tenho 25 anos e tô indo pra faculdade. Odiei. Isso aqui é muito anos 90. Eu não sou uma patricinha de Beverly Hills. É sério que você falou mal das minhas roupas e tá me colocando pra vestir isso. Uau! Esse look é... Horrível e ainda pinica o bumbum. É isso. Se você achou horrível, quer dizer que estamos no caminho certo. Ai, é sério. Qual é, gente? Se eu der um passo com esse salto, eu caio de cara no chão. É bom que aí você quebra esse óculos horroroso de nerd. Ai, por que tá passando tantas vezes esse pincel? Você prometeu que não ia fazer maquiagem forte. Cala a boca. Ai, tá machucando. Quanto tempo tem que o seu cabelo não vê um pente? Ai, amiga, qualquer coisa mete a tesoura. Para! Perfeita. Eu posso olhar? Pode. Ai, nem precisa me agradecer. Eu tô parecendo uma Barbie falsificada. Bela, lembra do que a gente conversou? Haja naturalmente. Ali! Eles chegaram. Oi, meninos. E aí? Haja naturalmente. Haja naturalmente. Haja naturalmente. Oi, Johnny. Eu sou a Bela. Prazer. E eu espero que você tenha gostado do meu visual. Faz ela calar a boca. Não foram as minhas amigas que me arrumaram. Esse é o Eric. O Johnny tá do outro lado. Se ficar de gracinha com o meu bofe, eu te desmonto todinha. Me fala mais de você, Bela. O que você gosta de fazer além de ser uma gata? Ah, eu gosto de assistir filmes, ficar no computador. Eu também gosto muito de praticar esportes, mas eu transpiro muito e aí fica um cheiro muito ruim no meu sovaco, sabe? Aí eu prefiro evitar. A minha mãe até chegou a passar limão, mas nada deu jeito nisso aqui. Ai, eu vou ser bebê pra sempre. Eu sou muito idiota. Ai, eu odeio minha vida. Eu vou ser bebê pra sempre. Ninguém nunca vai me amar. Eu vou ser bebê pra sempre. Ai, calma a boca. Ai, como a Alex é chata. Ô Alex, larga de ser chata. Me deixa sofrer em paz. Nossa, o que aconteceu com você? Tá parecendo uma Barbie falsificada. Tá vendo só? Era disso que eu tava falando. Enfim, eu fui sair com um garoto hoje e foi um desastre. Deixa eu adivinhar. Você saiu com um garoto que provavelmente joga futebol na escola, o que torna ele automaticamente num babaca. E pra completar o caos, foram suas queridas amigas que armaram tudo isso. Como você sabe? Você anda me espionando? Digamos que... Ah, você é meio previsível. Tu parece uma personagem de filme clichê adolescente. Alex, você não tá ajudando. Tá, tá. Me conta. O que foi que aconteceu? Ah, o Johnny me perguntou o que eu gostava... Pera, quem é Johnny? O garoto que eu saí. É, justo. Nome de garoto babaca. Continua. Ele me perguntou o que eu gostava de fazer. E eu fui falando. Eu disse que eu gostava muito de esportes, mas evitava por conta do meu problema com... Ah, você tem CC? Te entendo. Ah, que nem limão deu jeito. Aí, tá vendo só? Você me entende. Vai me dizer que o Johnny ficou com nojinho? Ele me disse que ia no banheiro e nunca mais voltou. Ei, se recompõe, garota. Olha só, não fica mal por causa de um garoto babaca desses. Ah, pra você é fácil falar. É toda estilosa, bonitona, deve estar geral querendo você. Depende do ponto de vista. Eu não ficaria me glorificando por isso, porque... De que adianta ter um monte de gente me querendo, mas... Quem eu quero nem me dá bola. Hum, tá afim de quem, Alex? Tá tarde, né? Vou dormir, cheia de sono. Ai, mas o que eu faço, Alex? Poxa, eu te contei a vergonha que foi meu primeiro encontro romântico e você nem pra me dar um conselho. Tá, quer um conselho mesmo? Para de querer agradar macho e vai tirar esse salto. Tô sentindo dor na coluna por você. Alex, que saco, você não consegue falar sério nunca? Me ajuda, o que eu posso fazer para os garotos gostarem de mim? Olha, Bela, de verdade, você é linda, engraçada, divertida e... Enfim, pra mim você não precisa mudar nada. E quem te disser o contrário é um idiota. Eu... Tô indo dormir, tá? Boa noite. Como arrumar um namorado? Hum, deixa eu ver. Como encontrar um namorado na sua rua? Não. Como arrumar um namorado na escola? Não, credo. Como... É isso! Como que eu não pensei nisso antes? Eu vou criar um perfil no chat de namoro online. Arrasei. Tá, mas antes eu tenho que tirar uma foto bem gatona pra colocar no perfil. Faz pose, pra cá, pra lá. Empina o peito. Ai, que saco! As fotos ficaram horríveis! Olha isso! Parece que eu tô segurando o peido. Que cara de bunda! Que saco! Hum, já sei! E se eu colocar a foto de alguém parecida comigo? Eu acho que não tem problema. Menina Bonita Modelo Peituda Corpão Hum, acho que essa serve. Tá, agora o nome. Eu vou colocar... Hum, Kimberly Collins. Perfeito! Agora é só esperar. Ai, quem liga pra alguém de manhã em pleno sábado? Alô? Oi, amiga. Tô ligando pra saber se você tá viva depois do vexame de ontem. Eu não quero falar sobre isso, tá, Lily? Eu quero apagar esse acontecimento da minha memória. Mas também, né, Bella? Tanto assunto pra você conversar e você foi conversar sobre fedor de suvaco. Que nojo! Chato. Que grossa. Agora, vamos ver quantas mensagens eu recebi. Deve ter tanto garoto falando comigo que eu vou precisar de uma agenda com hora marcada pra responder todo mundo... Quê? Zero mensagens? Ah, não. Não, 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 não. Isso tá errado. Alex, tá acordado? Ô, Alex! Ô, Alex! Tá acordada? Ah, não tava até você me berrar. O que foi, hein? Alex, você que entende de tecnologia. É, uma amiga minha fez um perfil em um chat de namoro online. E ela não recebeu nenhuma mensagem. Aí ela me perguntou se tinha que fazer alguma coisa pra ativar, sabe? Aí, como eu não sei porque eu não uso essas coisas, eu queria saber se por um acaso você... Avisa pra sua amiga que chat de namoro online é a maior furada. Ai, eu tô desesperada. Essa é minha única chance. Ué? Mas não era sua amiga? Ai, que saco, tá? Fui eu que fiz o perfil. Mas ninguém falou comigo. Cara, esses chats são perigosos demais. Você nunca sabe com quem tá falando de verdade. O que mais tem é homem adulto de 30 anos fingindo ser um garoto de 14. Nossa, tá parecendo minha mãe. Bom, se não se importa, eu tenho que ficar de olho no computador. Porque o meu futuro namorado pode me chamar a qualquer momento. Tchauzinho! Não é possível. Esse chat deve estar com algum problema. Meu Deus, chegou mensagem! Chegou mensagem! Tá, respira. Vamos lá. Oi, gatinha. Quantos anos? Oi, gato. Eu tenho 15. E você? Também. Tá teclando de onde? Eu moro em São Secoia. E você? Que coincidência. Eu também. Onde você estuda? Nossa, coincidência mesmo. Eu estudo na... Pela, desliga esse computador. Chega. Peraí, mãe. Rapidinho. Agora! Tá bom. Saco. Eu preciso ir agora. Amanhã a gente conversa. Tchau. Qual será a senha? Tá, deve ser algo bem óbvio. Eu sou linda. Ai, tá. Deixa eu pensar. Quero beijar na boca. Socorro. Não sabia que tinha um porco dormindo aqui. Tá, concentra. Qual senha Bela colocaria no computador? Amo a Alex. Ah, essa era a obra. Foi... Só pra garantir. Talvez... Som BV123. Por que eu não testei essa logo de primeira? Era tão óbvio. Tá, agora... Cadê o chat? Achei. Ah, não. Kimberly Collins. Não, tem uma mensagem nova. Boa noite, gatinha. Poderia me passar uma fotinho sua de biquíni pra eu dormir sonhando com você? Ué, cadê a conversa? Oi, me chamo Oliver. Prazer. Você é muito bonita. Meu Deus, que gato! Oi, Oliver. Obrigada. Você também é muito gato. Ô, Bela, já tá tarde. Chega de computador. Desliga isso. Tá bom, mãe. Eu já vou desligar. Nossa, a gente conversou tanto que eu nem vi a hora passar. Valeu por ter me aturado o dia todo. Que nada. Me diverti muito conversando com você. Tá, então. Amanhã a gente se fala mais. Eu tenho que desligar agora. Eu tenho aula amanhã cedo e minha mãe já tá no meu pé. Alex, desliga esse computador. Tá, mãe. Vou desligar. Te entendo. Minha mãe também já começou a tocar o alarme aqui. Boa noite. Até amanhã. Ai, eu vou desencalhar. Eu vou desencalhar. Uhul! Eu vou desencalhar. Bela, falha com esse escândalo. Tá tarde. Eu vou desencalhar. Eu vou desencalhar. Eu vou desencalhar. Oi, mãe. Não vou almoçar agora não, tá? Tenho que fazer trabalho de casa. Oi, hoje eu tirei 10 na prova de matemática. Uau, parabéns. Qualquer dia desses eu vou te pedir pra fazer o meu trabalho de casa. Eu vou te confessar uma coisa. Eu acho muito fofo a menina que usa óculos. Sério? Mas óculos é coisa de nerd. Tá, e daí? Já parou pra pensar de onde surgiu a ideia de que ser nerd é algo ruim? Sério, eu conheço uma menina que nunca fica de castigo. Porque ela sempre tira nota boa nas provas. Ai, Alex, o Oliver é incrível, sério. Ele é super engraçado, gosta das mesmas coisas que eu e você não vai acreditar. Ele disse que acha fofo meninas que usam óculos. Ai, eu acho que eu tô apaixonada. Você já experimentou trancar vários Sims em um quarto e ver quem morre por último? Gata, você tá falando com o mestre do The Sims. Trancar todo mundo em um quarto é fácil. Quero ver você jogar com eles na piscina e tirar a escada. Eu não acredito que o Eric teve coragem de terminar comigo pra ficar com a filha da diretora. Fala sério. Sabe o que a gente podia fazer? Descobrir algum podre dela e expor pra escola toda. Eu fiquei sabendo que ela nem é peituda daquele jeito. Me contaram que ela usa três camadas de sutiã de bojo. Bela, tá no mundo da lua, querida? Garota estranha. Oi mãe, daqui a pouco eu almoço, tá? Eu tô meio ocupada com o trabalho de casa. Bela, desliga esse computador. Alex, chega de computador por hoje, garota. Tá. Lili, eu tenho uma novidade bombástica. Que foi? Perdeu o bebê? Não exatamente, mas eu tô meio que namorando. Que namoro esquisito é esse? Tá quase namorando e ainda não beijou na boca? É que a gente se conheceu na internet. O nome dele é Oliver e a gente tá se falando há umas três semanas. E aí eu acho que eu tô apaixonada por ele. Do que que você tá rindo? Nada, amiga. Eu só... Eu lembrei de uma piada aqui. Enfim, como é esse tal de Oliver? Ele é gato? Sim, ele é muito lindo. Ai, entendi. Que bom, amiga. Amiga, agora eu preciso ir. O Oliver acabou de me mandar uma mensagem. Beijos. Você acreditou nessa palhaçada? Eu tava me segurando pra não rir, sério. Será que ela não se toca? Até minha irmã de oito anos mente melhor do que isso. Coitada. Deixa ela desencalhar do jeitinho dela. Vai que namorado imaginário é nova tendência e a gente tá por fora, né? Você não vale nada. Vem cá. Tá ocupada hoje mais tarde? Tenho que assistir a apresentação de balé da minha irmã. Por quê? Ah, então não tá ocupada. Sabe o que que é? Eu tô a fim de conhecer melhor o namoradinho da nossa amiga. Topa uma festinha do pijama? O que você tá armando? Nada, ué. Eu só quero me certificar de que o querido Oliver é um bom partido pra nossa querida Bela. Alex, eu preciso de um conselho urgente. Bela? O que que você tá fazendo aqui? Então, eu acho que eu tô muito apaixonada pelo Oliver. E antes que você comece a falar, eu sei que a gente se conhece há pouco menos de um mês, mas ele é incrível. Olha, Bela, eu... eu acho que... Alex, eu tô com medo de estragar tudo. Eu sei que ele gosta de mim, mas como que eu vou saber se ele sente o mesmo que eu sinto? Você acha que seria ruim eu pedir o Oliver em namoro? O quê? Pedir em namoro? É, qual o problema? Ô Alex, você tá bem? Eu tô te achando meio... tensa. Parece que você tá escondendo alguma coisa no computador. Tá namorando escondido? Não, eu... eu... eu não tô escondendo nada não. É... é impressão sua. Então deixa eu ver o seu computador. Não tem nada... nada demais. Eu só tô... é... fazendo um... um trabalho da escola. Tá, enfim... você acha que eu devo pedir o Oliver em namoro? É que eu realmente gosto muito dele. O Oliver é a única pessoa que tem me feito sentir especial, sabe? Bela, eu... eu preciso te falar uma coisa. Oi, Zoe. O que acha de uma festinha do pijama hoje, na sua casa? Eu acho ótimo, amiga. Eu vou fazer pipoca pra gente. Beijos. Beijinhos, amiga. Vamos nos divertir muito essa noite. Bela, eu... Alex, eu preciso ir agora, mas depois a gente termina essa conversa, tá? É que as minhas amigas vão... Já sei. Suas amigas vão vir na sua casa e você precisa largar tudo pra estar com elas. É, eu já tô acostumada. Ah, não. Você tá com ciúmes. Não. Eu só... não gosto da maneira que elas te tratam e te fazem se sentir uma idiota. Elas são minhas amigas, Alex. Tá bom. Eu só queria... falar uma coisa com você, mas... Ai, é importante? Não. Não é. Tá. Amanhã a gente se fala, ou... sei lá. Você tá estranha. Eu só acredito que esse seu namorado é gato vendo foto. Mostra aí. Eu também só acredito vendo. Aliás, como você conheceu esse garoto? Eu conheci na internet. Já disse. Isso a gente já sabe, amore. Mas vocês se conheceram como? Tipo, em algum jogo? Sei lá. Sim. A gente se conheceu em um jogo. Tá, gente. Chega de lenga-lenga. Cadê a foto desse bof? Ai, tá bom. Aqui. Essa é a foto de perfil dele. É. Não é que é gatinho mesmo? Tá vendo? Eu disse. Bela, você pode ir fazendo a pipoca? Vai lá que eu vou pegando os EBDs que eu trouxe pra gente assistir. Tá bom. Mas o meu voto já fica pra meninas malvadas de novo. Eu também voto em meninas malvadas. A Regina George é tão eu. Lily, você não percebeu nada estranho na foto desse Oliver? Olha, eu achei super estranho a Bela ter conseguido arrumar um gato desses. Na minha cabeça, isso não faz sentido nenhum. Sim. Isso pra mim é tecnicamente impossível. Mas, tô falando de outra coisa. Esse garoto da foto é um ator chamado Jack Foster. Ele fez alguns filmes que eu assisti. Então, tá me dizendo que a Bela tá namorando um famoso? Não, idiota. Ela tá namorando qualquer pessoa, menos esse garoto da foto. A Bela tá sendo feita de trouxa, isso sim. Deve ser um nerd cheio de espinha na cara falando com ela. Ai, vamos ler a conversa deles? Vamos. Deixa eu ver se ela tá vindo. Ah, não. O que foi? Vem ver isso aqui, Zoe. Kimberly Collins. Olha a pipoca chegando. Peixe, peixe, peixe. E aí, já decidiram que a gente vai assistir? Eu tava pensando em assistir algo mais clássico, sabe? Um romance antigo, talvez? Ah, não. Esses filmes são muito chatos, Lily. Ai, também acho, Lily. Você não queria ver Meninas Malvadas? Ai, eu perdi a vontade. Vamos assistir ao romance antigo. Tá decidido. Ai, isso vai me dar sono. Isso sim. Acho melhor escolhermos alguns dos DVDs que eu trouxe. São muito melhores. Cala a boca e não estraga o plano. Se bem que... É bom assistir coisa velha também, né? Claro, amiga. É sempre bom adquirir cultura. Zoe, acorda. Oi, mãe. Só mais cinco minutinhos. Zoe, acorda, idiota. Escuta, eu tive uma ideia. A Bela acha que tá namorando esse garoto da foto. E ele acha que tá namorando essa tal de Kimberly. Bem diferente da Bela, por sinal. A minha ideia é... Vamos juntar eles dois em um encontro e assistir essa humilhação de camarote. Lily, mas você é uma cobra mesmo, né? E você é a minha cobrinha aprendiz. Oi, eu queria te falar uma coisa. Oi, pode falar. Eu tava pensando se você não queria sair comigo amanhã. Assim a gente pode se conhecer pessoalmente. Tá, tudo bem. Meu Deus, ele aceitou mesmo. Isso vai ser melhor do que eu pensava. O que você acha da gente se encontrar no boliche às duas da tarde? Por mim, tudo bem. Perfeito. Mesa quatro, então. Vou estar te esperando lá. Beijinhos. Beijos. Até amanhã. Gente, eu acho que eu vou passar em casa rapidinho só pra falar com o Oliver que eu não vou conseguir falar com ele direito hoje. Tadinho, ele vai ficar me esperando. Vocês ficam aqui? Ai, amiga, desencana. O Oliver parece ser tão gente boa. Ele vai entender que tirou um tempo pra se divertir com as suas amigas. Vamos. Acho que a mesa quatro tá boa, né? Tá perfeita. Hum, tá bom. Amiga, nós vamos rapidinho ali comprar um lanche. Você guarda a mesa pra gente? Sim, eu fico aqui. A gente já volta, amiga. Tá pronta pro show? Com certeza. Eu vou filmar isso do meu celular também. Vamos mandar isso pra escola inteira. Ai, ai, ai. Coitadinha da Bela. Tão burrinha. Pelo menos agora vai ficar famosa. Oi, Bela. Oi, Alex. O que tá fazendo aqui? Olha, eu sei que... Eu sei que você tá esperando o Oliver, mas... Não, na verdade eu... Não precisa mentir pra mim, Bela. Eu sei que você marcou de se encontrar com o Oliver ontem à noite. Eu sei que você tá esperando por ele. É a última pessoa que você ia querer ver agora, sua. Mas Alex, eu não tô... Me deixa eu falar, por favor. Eu... Eu não aguento mais esconder isso de você. Eu me sinto horrível por ter te enganado por tanto tempo e... Eu... Eu não devia ter deixado as coisas chegarem nesse ponto. Eu tinha que ter te contado a verdade logo. Do que você tá falando? Quem é aquela garota? Não é aquela vizinha estranha da Bela? Sim, é ela. Alex, eu acho... Que saco! O garoto vai chegar e ela vai estragar todo o plano. Querida, será que você pode sair da cola da Bela pelo menos um segundo? Como você é inconveniente. A gente tá... A Bela tá esperando pra se encontrar com o Oliver. E você vai estragar tudo. Quê? Mas eu não marquei nada com o Oliver, gente. O que que tá acontecendo? Cala a boca, Zoe. Na verdade, a gente... Foram vocês, né? Vocês mexeram no computador da Bela, se passaram por ela e marcaram esse encontro comigo. Na verdade, a gente se passou pela Kimberly Collins. Zoe, cala a boca! Gente, e o que que tá acontecendo? Como assim elas marcaram o encontro com você, Alex? Na verdade, foi com o Oliver, né? Ai, não. Mentira! Agora tudo faz sentido. Você é o Oliver! Será que dá pra vocês saírem daqui? Eu preciso falar com a Bela. Alex, isso é verdade? Você é o Oliver? Sim, é verdade. Mas eu... Bela... Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu fico mal em te ver cercada de gente que só te coloca pra baixo. Quando você dizia que queria um namorado, mas que não achava ninguém que gostasse de você, eu... Eu só queria que você me visse. Porque eu sempre vi você. No dia que você me disse que tinha criado um perfil em um chat de namoro online, eu senti medo. Não de você arrumar alguém e meu sentimento nunca ser correspondido. Mas de você conhecer alguém que pudesse te magoar ou... ou que te fizesse alguma maldade. Ah, e o que você fez não foi me magoar, né? Depois que terminamos de conversar e você dormiu naquele dia, eu entrei no seu quarto pela varanda e... Eu mexi no seu computador. Bela, quando eu abri aquela conversa, tinha uma mensagem que o cara te enviou depois de você ter desligado o computador. Mas eu vi. Ele tava pedindo uma foto sua de biquíni. Você tem noção do perigo que podia estar correndo falando com gente desconhecida? Então eu pensei que... Sei lá, talvez fosse mais seguro você conversar comigo sem saber que era eu. Só que... Eu acabei tudo isso deixando ir longe demais por conta de um sentimento meu. Eu sei que isso pode soar egoísta da minha parte, mas eu não vou mentir. Essa também foi a única forma de... De ter um pouquinho de você ali comigo. De me sentir especial na sua vida, mesmo que indiretamente. Eu só queria te proteger e... Tentar te mostrar o quão incrível você é. E... Fingir ser o Oliver me colocou em uma posição da sua vida que... Eu sendo Alex não conseguiria. Mesmo tentando muito. Porque... Você nunca me viu com os mesmos olhos que eu vejo você. Eu... Eu sei que você não quer mais falar comigo... Você fez o... O que acabou de fazer? Ou eu tô... Tô delirando? Não sei. Deixa eu conferir rapidinho. Ah, oi amigas! Olha, muito obrigada por terem marcado aquele encontro. Eu entendo que a intenção não foi das melhores, mas parece que eu desencalhei. Valeu pela ajuda. Bela, sou egoísta. Eu e Zoe levamos um pé na bunda dos nossos namorados. Você não pode ficar namorando essa esquisita enquanto a gente sofre. Eu pensei que você fosse mais amiga. Ah, e se eu fosse vocês? Tentava dar uma repaginada, sabe? Senão ninguém vai olhar pra vocês desse jeito. Que jeito? Jeito babaca, Mona. Isso já saiu de moda faz tempo. Sou idiota! Ai, ai. Com licença que agora eu tenho uma boca pra beijar. Tchau, tchau, tchau. Eu vou fazer tudo 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 que eu fiz. Um, 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 um